E aí, galera, beleza? A gente tá pegando certinho. Mas... E aí, galera, beleza? Bom, então aqui, ó, aqui tá o nosso barzinho, né? Nosso barzinho boladinho. Olha, tem um bom. E, bom, aqui eu vou... Vamos começar a fazer um... Uma biblioteca com altar de encantamentos. Então, vamos começar. Pode ser essa madeira mesmo, que é igual do bar? Vou fazer um pouquinho pra trás, porque aqui vai ter meio que um relevo, assim, na altura, né? Bom, vou começar, então. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aí. Aqui, bom, agora... Isso! Bom, agora... Vamos pegar aqui a escada. Vamos fazer a porta. Olha... Agora, galera, se eu conseguir dar um corte no vídeo... Vai que eu tenho um corte aí, porque eu vou erguer as paredes. E se eu não conseguir, vai estar em velocidade rápida. Beleza? Então eu vou erguer as paredes e é isso. Bom, galera, aqui eu já ergui as paredes. Ergui ou erguei? Ergui, né? Bom, mas então aqui, ó, vamos começar a fazer aqui. Porque a biblioteca vai ter dois andares, né? Eu vou fazer o chão. Então, eu faço agora. Ah, eu vou fazer agora. Então, deixa eu pegar aqui a pá. Eu não sei por que eu pego a pá. Ah, não, eu não vou. Nossa, eu sou burro. Eu não vou, eu não vou, eu não vou cavar. Bom, então, ó, eu vou fazer aqui. E, nossa, já acabou de sair de um corte ou de velocidade rápida. Já vai pra outra, então. Ó, então vamos lá, então. Velocidade rápida. E, nossa, eu vou fazer aqui. E, nossa, eu vou fazer aqui. E, nossa, eu vou fazer aqui. Vou fazer aqui. aqui, 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 isso, vou quebrar para cá agora, isso, aqui, aqui, deixa eu ver a parte do computador de bateria, aqui, 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 aqui 3, 4, 5, 6, né? É, depois eu arrumo isso aqui. Tá bom, vamos começar aqui e fazer o teco da segunda parte. Então, velocidade rápida de novo. . . Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Ae, acho que o corpo pra cacete dele, meu Deus do céu. Agora sim. Dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Aqui, aqui, aqui e aqui. Aqui, aqui tá feito. Então, vamos lá. Aqui é o seu lugar, então, o blog dos encantos tá bem. Vamos lá. Nossa, pera, deixa eu dormir, né, cara? Deixa eu mandar, tá, 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 tá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, então. Vamos entrar por aqui. Vamos subir lá pra cima, porque subir pra baixo não dá. Ah, já vi que tá errado. Nossa. Meu Deus, que burrice que eu fiz aqui. Espera aí. Deixa eu arrumar isso aqui. Nossa. Agora eu acho que tá certo. Vamos ver. Agora eu acho que tá certo. A beleza. Vou fechar tudo isso aqui. Vou fechar tudo isso aqui. Vou fechar tudo isso aqui. Então, galera, eu já fechei. Porque eu abri muito, também não fiz. Então, aqui, ó. Aqui, vamos fazer as janelas aqui. Eu vou fazer as janelas aqui. Eu vou fechar tudo isso aqui. Deus do céu. Deus do céu. Eu vou fechar tudo isso aqui. Eu vou fechar tudo isso aqui. Aí. Você tá no lugar com essa janela aqui. Deixa eu deixar aqui. Deixa eu deixar aqui. e... como você pode fazer o meu papel? e... 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 pegar a tocha e a gente já pegou uma coisa dessa... e... 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 isso... eu vou pôr uma porta só que a porta vai ser a de carvário mesmo e... isso... agora eu vou fazer uma iluminação depois também então aqui ó vai ficar as seguintes né olivos e gatos e... 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 E5, E5, E6. E5, E5. E5, E5. E5. E5, E5. Só para o celular que estou aqui, vou colocar três janelas e o do outro lado que eu vou postar. Se ele está certo, é certo. Aqui, vou terminar a janela aqui também. Aqui a porta. Aqui. Isso. E aí, você pode passar para a janela. Vou colocar a porta aqui. Um pouquinho só assim. O que foi isso? Está gravando ainda? Está gravando, está gravando. Achei que não estava gravando. Olha se eu estou aqui à toa, estou falando à toa. Só assim. Não, espera aí. Entendi. Aqui. Está aqui. Vou colocar uma blusa aqui, olha. Vou ajudar lá. 20 segundos assim. Isso. Galera, esse aqui vai a nossa biblioteca em pé. Deixa eu colocar um pouco mais aqui. Isso. . Então, olha, essa aqui é a nossa biblioteca. Bíblia, o vídeo de o tempo que eu vou fazer. Eu vou continuar na rua aqui, né? O caminhodo. O caminhodo ou rua ou estrada, sei lá. Isso aí. Aqui, olha. Os barcos da hora aqui, né? E é isso, galera. Eu vou ficar perto. Escreve você no canal. Deixa o seu like, eu vou fazer o telhado do tempo aqui. É do seu like, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo E é isso, eu vou ficar por aqui E falou